Criação, ação, ultrapassar fronteiras. O projeto Inventar com a Diferença nasceu dentro da UF por iniciativa dos professores do curso de cinema. Pensando na importância de usar a sétima arte em favor do ensino e de estender o acesso aos meios audiovisuais, a iniciativa, desde 2014, atua em todos os estados brasileiros, levando a crianças e adolescentes da rede pública a possibilidade de se expressarem em vídeo. Esse projeto nasce de uma experiência inovadora do curso de cinema da UF, que foi a criação da licenciatura em cinema. E exigiu de nós, então, uma investigação e uma dedicação a pensar quais seriam as práticas produtivas para que a gente pudesse colocar o cinema dentro da escola de uma maneira a fortalecer, a contribuir na formação de cidadãos ativos, reflexivos e numa sociedade mais igualitária. Então, é a invenção das imagens que a gente quer levar para dentro das escolas. Essa é a base da inspiração do Inventar. Bom, no Inventar com a Diferença, a gente segue um princípio, que é o projeto não propõe uma formação técnica em audiovisual para os estudantes. O que isso quer dizer? Que a gente não tem interesse no trabalho com os alunos, que eles virem diretores de fotografia, ou diretores de arte, ou montadores, ou as demais áreas ligadas à atividade cinematográfica. Nosso princípio é que a câmera, nos processos, nos trabalhos, nas atividades com os alunos, a câmera é uma mediadora entre o estudante e a sua comunidade, os seus colegas, o seu entorno, a sua cidade, é uma forma de mediação do estudante comum. Então, essas atividades, elas permitem que o estudante, nesse encontro com a câmera e com o outro, ele dê vazão a esse tipo de produção da sua subjetividade. O programa trabalha com ferramentas simples, dando aos alunos modelos de estratégias de filmagem para que eles possam criar em cima desses dispositivos. A proposta é tratar direitos humanos em cima desses vídeos. Ali tem um conjunto de propostas de uso de dispositivos cinematográficos, muito simples, nada muito elaborado, algumas experiências, inclusive, de filmagem, fotografias narradas, molduras, cores e texturas, são práticas, o Minuto Lumière, são práticas cinematográficas muito simples, mas que permitem você entrar em contato com o cinema, com a realização e a criação do cinema. No total, são 29 cidades contempladas, do sul ao norte do país, cerca de 500 professores e uma estimativa de 5.400 alunos da Rede Pública de Ensino Fundamental e Médio participando do projeto. Em cada cidade, há a presença de um mediador, que ministra cursos preparatórios para os professores e acompanha as oficinas e exercícios realizados pelos alunos. Esse meu trabalho passou por três fases. Uma primeira parte, que era engajar essas escolas no projeto, ou seja, despertar o interesse, tanto da direção da escola, como dos professores, na proposta do projeto e na atividade em que a gente estava se lançando. Numa segunda parte, eu dei uma oficina de formação para esses professores que se interessaram dessas seis escolas, sendo, idealmente, dois professores por escola. Essas oficinas aconteceram aqui na UF durante três dias em que a gente falou da metodologia do projeto, a gente falou de direitos humanos e questões mais práticas também de cinema. Numa terceira fase, eu acompanhei o trabalho dos professores desenvolvendo oficinas de cinema nessas suas escolas, com os alunos de lá, mais ou menos 20 alunos por turma. Desde sempre, o cinema tem sido usado nas escolas para ilustrar conteúdos, sendo um apoio recorrente nas aulas. A diferença do inventar é justamente fazer com que o aluno saia do lugar de espectador passivo para o lugar de realizador. No processo de criação, alunos e professores descobrem novas formas de enxergar a escola e educarem uns aos outros. A máquina cinematográfica, eu acho que ela traz consigo aquela dimensão mais lúdica, mais mágica, ligada aos primórdios do cinema, que é a possibilidade de ver com formas que o olho humano não permite. Então, a câmera cinematográfica abre a possibilidade para a gente perceber o mundo de uma maneira singular. Então, toda essa dimensão, que é uma dimensão plástica do cinema, que é uma dimensão ligada à criação da imagem, ela é presente e faz com que os estudantes se engajem muito nesses processos. estudantes que são jovens, que são crianças, que já estão muito habituados a trabalhar com celular, com computadores, com suas próprias câmeras digitais, que convivem com as imagens plenamente, mas agora eles são colocados a também produzir as imagens. Os professores também recebem o projeto de uma maneira muito positiva, porque eles também estão desejosos de práticas outras. Eles próprios, como professores, já desenvolvem práticas que tentam também reconfigurar o espaço da sala de aula, mudando as cadeiras de lugar, abolindo as fileiras, mas criando possibilidades para que a escola atravesse os muros e tenha um encontro com o que está fora dela, que o espaço da sala de aula seja um espaço de um aprendizado múltiplo, em que todas as inteligências ali presentes, os alunos e os professores, possam se transformar coletivamente. Então, de uma maneira geral, o projeto tem sido recebido de uma forma muito positiva pelos alunos e pelos professores, sobretudo porque eu acho que o cinema traz consigo uma potência pedagógica muito forte. A arte, no encontro com a educação, tem uma potência transformadora muito radical. Para além da ação direta, o programa tem mostrado novas possibilidades de continuidade. Parcerias com prefeituras de outros municípios possibilitam a transferência de tecnologia e material para que a comunidade escolar local possa, de forma autônoma, implantar o programa em suas escolas. A metodologia permite que qualquer professor, em sua área de conhecimento, possa se apropriar dos dispositivos do Inventar com a Diferença e inserir o cinema em sua prática dentro da sala de aula. Essas alternativas permitem que o projeto cresça e se transforme com o tempo, trazendo novas possibilidades para o ensino dentro das escolas públicas.